Vim de novo se iniciando, tô gura na área, mano, a galera em peso tá com máscara, né? Acordei cedo hoje, eu tenho exame pra fazer, eu opero sexta-feira, então eu vim fazer exame, exame de tórax, raio-x, exame hemograma de sangue e cardiograma, né? Esse cardiograma eu nunca fiz, esse tórax também nunca fiz, então a gente vai fazer um examinho aí. São Paulo, teoricamente, mesmo em pandemia, não para, tá na orzada aí pedindo doce na rua sem máscara, né? Ó, tamo junto, pra cima deles, Félix, fazer aquele exame, tomara que dê tudo certo, né? Eu não tô muito, sabe aquele medo da cirurgia, porque realmente tá doendo a minha parada, a minha pelinha, e isso tá me atrapalhando em ele e coisas, mano. Mas, vamos pra cima, né, Félix? Tem o que fazer, tem o que fazer. Vai pra balada, mano? Vou. Sério, não? Vou te matar primeiro, vou te encerrar, por isso que eu já ganhei até demais. Por quê? Tô tentando te matar. Por quê? Eu tenho vontade de te matar, Félix. O que você vai fazer aqui comigo? Vim te acompanhar, né? Por quê? Você é uma mulher de palavra. Uma mulher de palavra. Então você tá cuidando de mim? Não. Não, tô perguntando. Ó, lógico que tô, tô uma hora, se dormir, só dormir uma hora, gente. Tá colheira, mano. Tô, só dormir uma hora, eu deixo inteira acordada. A gente exerce a noite em profissão e exerce durante o dia. Por que tempo você trabalha, então? Bastante. Enfermeira? Eu tô piscando, dá pra ver? Pouquinho. Eu não tô piscando pra você, não, tá? Eu tô falando. Fala, tu, tô achando que você vai pra balada, mas chove aí. Você tá com sinúmes? Um pouco. Ah, é. Então a gente vai fazer o exame do que? Eletro? Sangue? Então o Thiago vai fazer o exame da próstata hoje. Não, hoje não. Sangue? Ele vai fazer exames laboratoriais, raio-x e um eletro, que são os exames pré-operatórios. Se eu desmaia, você me segura? Não vai desmaia, não. Não? Não, mas eu nunca tive peso. Eu tô achando que você é muito gata pra vir me acompanhar. Tô achando que você tá com segundas intenções, hein, nessa ajuda sua. Eu vou te matar de raiva, então o que você faz com ele. Eu judio de você. Muito. Eu judio de mim, gente. É que eu quero gravar você desfilando, pô. Desfilando? Ó, quem vê ali, ó, tirando foto das receitas. Toda rodriga, agasalhada. Imagina o sufoco que ia trazer esse robô até aqui. Porra, mano, tô preocupado. Tenho medo de qualquer tipo de agulha, qualquer tipo de instrumento que possa me perfurar. Qualquer tipo de agulha, Thiago? Ah, é? É, mano, você já tomou Besetacil? Já. Todo mundo fala merda. Dói, não dói? Ah, não é um pouquinho, mas cura. E toda vez que minha mãe falava médico, eu lembro que ela tinha Besetacil, então não era muito legal ir no hospital. E, querendo ou não, exames, não é algo legal, vai? Ah, fica graça. Eu acho que não. Eu já desmai uma vez. Ah, mas eu só pedi pra coletar deitado. É o quê? Pede pra coletar deitado. Aí, pra levantar o desmai de novo. Olha, você tem quantos quilos você tá mesmo? 90 aí? 2. Eu não aguento não, viu? Aguenta, mano. Olha se eu aguento. Olha que eu aguento, mano. Isso aí. Tiago, pate. Eu já sou letra uma hora. Eu vou entender aqui. É homem, né? Não tem maca não, moça? Ele foi pro desmaio? Hã? Ele foi pro desmaio? Você tem amigos? Ela quer ganhar maldade, mano. Como é que eu falei pra ela que eu desmaio, ó? É hora da vidância. Parte 1. Meu Deus. Dói, moça? Não. Dói, pô. Dói, jurada. Pode ser esse exame, pô. É, depois se comparar com a tatuagem, vai ser tirada. Todo mundo cita a minha tatuagem, não é? Tem preferência do braço? Se eu tivesse treinando, eu preferia o esquerdo, mas pode ser o direto. Não, não. Eu sabia que eu tinha exame de sangue. Eu pensei que era só o cardioral. Eu já cansei de falar. Tinha que dar receita por conta do... Pra ver se tinha colesterol e glicemia. Só que não tinha. Tá chorando? Com medo, mano. Sério? Algo perfurante. Você quer dar a mão? Tem problema? Segura a mão da? Não. É rapidinho. Tô brincando. Posso fazer carinha? Tá certo. Não, acho. Achei que se apertar... Segura a mão aqui. Não aperta a cabeça. Vou ter que olhar pro outro lado. Abre a mão. Deixa eu puxar a beijada. Já fui. Bem? Tudo bem? Tudo bem. Só evito olhar na mão. De cem pontos de esmairo. Hum? Cinco. Deve. Mas é por moída, né, mano? A maioria é homem. Oh, meu Deus. Eu vou compensar pra você, que eu odeio o que coletas. Acho que tem respeito de palma. A dorzinha ardida, passa a água. Aham. Carta pra mim, por favor? Ah, tá bom. Abre a mão. Tá bem? Tá. A gente chega com a mesa ainda, né? Não. Olá, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Agora você deita de bruxo, tira a cué. Sério? O que é isso? Esse é o nosso espaço. Aqui que eu vou passar. Deixa eu tentar ficar bom, pode, tá? Ah, eu não vou filmar ele aqui rapidinho. Eu não vou filmar vocês não, tá? Só pra lá. Tá bom. É, só a gente que não pode sair, tá bom? Pode. Tem que sair, tá bom? Tiago, eu vou precisar que eu tire a camisa, por gentileza. E desde a corriga, né? Só que eu tô gorda. Dói? Não, não. Menos de cinco minutinhos. Vou fechar hoje, tenho medo. Dê se tua mãe tem medo. O que a gente faz? Não é? Dá sem, tá? Não me conta, é o Thiago Ribeiro de Lima? Nascemente 11 de nove de 89? Isso. Nossa, eu tô me sentindo a galória de um treinado. É pra eu parar fora, tá vendo? Tá com medo só porque vai mexer no jubileu. É? É. Boa. Se não fosse mexer no precioso, ele não estaria com medo. Ele não estaria. Me constrange mesmo. Aqui na Fleta somos mais corajosos, né? Muito. Lógico. Tá um pouco gelado, não tá tirado. Tô sentindo choque, esses negócios. É, isso que eu ia falar. Fica quietinho, senão sentindo de choque. É a primeira vez que faz? É. Posso ter que trazer amarrado, assim, tem noção. Sério? O peso é 92, altura é 1,24? Isso. Tô falando uma meditação de uso cardíaco? Não. Problema cardíaco? Não. Você assistia pica-pica-pau? Sim. Você lembra quando o robôzinho lá? O chefe? Ah, esse aí eu escrevi no maridinho, né? Arrastando. Tchau. 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 Eu tava aqui observando, o Thiago entrou nessa sala. E essa tá do lado? Não tô entendendo. E aí, sobreviveu a segunda etapa? Cara, a gente tem que agradecer muito aí os profissionais da saúde, né? Que tão nesse momento aí difícil. E eu vejo no olho das pessoas que elas não tão com medo da situação e realmente tão pra trabalho, pra servir a população, sabe? É muito, não digo honroso, mas é um sentimento de, sabe, bater palma mesmo. Não sei qual o sentimento é, mas, porra, parabéns pra você, viu, mano? Obrigado. Que você tenha tudo que você almeje, porque tu merece. Além de me acompanhar aí, tu é um profissional, né? Tu trabalha aí, toda hora que eu ligo pra você se tá trabalhando, tá atendendo alguém, tá cuidando de alguém, você tem uma missão muito difícil, né? Que é cuidar de vida, salvar a vida, né? Um momento, um deslize, acho que a sua profissão, assim como a do médico também, é quase essencial, igual uma polícia, sabe, que salva vidas, bombeiro. Então, parabéns aí pra todos os profissionais da área da saúde, enfermagem, né? Semana da enfermagem, sabia? É sério? É, começou ontem. Vamos comemorar? Bora, sempre. Só que sexta, a partir de sexta não pode. Por quê? Ah, botar ruim, né? Vai que... Você não pode, você não pode. É isso então, gente. Saímos daqui do... Você acha que dá pra brincar com o Jubileu? Não, não com ele, mas perto dele? Ele não pode ficar ereto? Pô, daí vai ficar, isso aí não tem jeito. Até que ele não vai cortar toda a pele a ponto de quando você ficar ereto, você fala, puta, tá doendo. Porque o homem acorda assim, né? Mas não dá pra brincar, gente. Nem perto dele? Na região, ali, porque também... Ah, na região dá pra brincar. Ô, Deus. Mas por que a gente tá falando disso? Não sei. Então, a gente sai daqui do laboratório agora. Vamos comer, Amanda. Segunda etapa. A primeira foi a consulta, a segunda foi a coletar os exames pré-operatórios. E a terceira, que ele está no cagaço, é a cirurgia. É um pouco, né, cara? Imagina tirar dente, eu já fico com medo, mas tu vai me cortar, dupar. Você vai ficar com o precioso bonitinho. Tomara, cara. Tomara, isso que tá me alegrando. Tô parecendo aquelas mulheres gordas. Ninguém segura o Tiago depois dessa cirurgia, gente. Amém. Elas que lutem. Amém. Amém? Não, não, brincadeira. Deus castiga, viu? Fica brincando aí com o coração das bandidas que Deus castiga. Você não tá filmando, eu tô menina. Acho que agora eu que tô cuidando de você, né? Eu vou sozinha, viu? Ó, dando comida, dando atenção. O que foi? Eu tô de boca cheia. E aí, o que você achou lá? Eu acho que vai dar tudo certo? Uma cirurgia complexa, simples? É mais simples de todos ou tem mais simples? Não, é simples. O foda que é lá, né, mano? O quê? É, a parada é lá na parada. Não, mas é, você pinta em sensibilidade, em atos sexual, essas coisas. Mas nada a ver. É super simples. Isso daí eu deveria ter feito quando eu era pequeno. Isso é um monte de criança que faz. É, eu não tive um pai pra me orientar, né? Minha mãe também acho que não ligava, sei lá. Então é isso, galera. Hoje eu tô vendo que vai ser um meio bem corrido. Eu tava em jejum, fiz o meu exame. Agora, a hora que a gente chegou ali, eu fui pegar uns alimentos lá no Roberto Pipas, né? E a gente veio direto pra cá. Você já sentiu a pressão a hora que eu cheguei ali? Eu tô foda, né, mano? Eu não paro o tempo inteiro, né? Eu sou o começo. Hoje eu vou ajudar umas meninas ali que querem ter um sonho de cantar. Ah, é? Uhum. Bacana. A gente apresentou elas? Claro. Vamos ver. Tchau. Tchau.